Eu já sinto como é voltar a Pedreiras mais uma vez nesse grande festejo que já é considerado um dos melhores do Maranhão. Olha, pra mim é um ato de fé, sobretudo, mas é um ato também que vem do coração, puxa, pela minha história, pela minha memória de vida e memória de ministério. Eu acho que nesses 50 anos que eu sou padre, vai se completar dia 15 de janeiro próximo, eu só não participei dessa festa três vezes. Então é algo que está no meu coração e vem vibrar com este povo pela festa do Padroeiro, cantar salve, salve, Benedito, acompanhar a processão, ouvir estes foguetes e sobretudo esse calor de fé que vem da comunidade é algo que renova a gente. Por isso é um momento de felicidade. Nós passamos por momentos difíceis, ainda estamos passando a pandemia. Já podemos dizer que com a nossa fé, aos poucos a gente está dizendo, vamos continuar vencendo? Eu creio que um momento desse nos ajuda a vencer mais o medo e aumentar a confiança que Deus vai develar este vírus e nós, com os cuidados necessários, usando os dons que Ele nos deu da medicina, vamos poder vencê-los. Agora a sua tradicional mensagem ao pôr de pedreiros. Que o advento que hoje está começando seja um tempo de graça para que a gente trabalhe, para criar um ambiente cada vez mais humano, fraterno, porque é aí que o menino Jesus se manifesta. Na fraternidade, aquele canto bonito que nós entoamos aqui, na casa vizinha, mora o Salvador. Vamos fazer com que em nossa casa e na casa vizinha more o Salvador. Então o Natal será diferente e o nosso ano novo bem mais bonito e bem mais abençoado.